Eu sou Fabiana Couto, eu tenho 37 anos, eu sou consultora e blogueira. Eu tenho diabetes tipo 1 desde os 13 anos de idade e eu não deixo que nada limite a minha vida. Eu não corto nada da minha alimentação, eu tento incluir fibras, eu tento ter uma alimentação o mais equilibrada possível. Eu gosto de caminhar no parque, que é uma coisa que me faz bem, que me dá prazer e eu também pratico a meditação. O tratamento do diabetes, nós precisamos incorporar alguns hábitos para que estejamos mais leves, mais tranquilos, menos estressados, para que isso também colabore com o nosso controle glicêmico. Pra onde eu vou todos os dias é pra um co-working que eu tenho um espaço lá, eu trabalho de lá. Eu tô sempre procurando fazer coisas que me deixem assim bem, pra que eu possa também viver uma vida leve e descontraída e que ela não gire em torno do diabetes. Meu diabetes controlado, ele faz com que eu possa ter uma vida mais flexível e muito mais feliz. Então eu coloco ele como uma grande prioridade, mas ele não é o centro da minha vida. Leva uma vida normal, desde que eu tenha alguns cuidados diários em relação à minha saúde. Leva uma vida normal, desde que eu tenho um espaço lá, 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 eu tenho um